Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O Governo Federal anunciou agora há pouco que vai criar um programa de renda mínima permanente após o fim da pandemia da Covid-19. Será o programa Renda Brasil, que vai pagar o benefício constante a 38 milhões de brasileiros que foram atendidos com auxílio emergencial nesse momento de pandemia. O anúncio foi feito pelo ministro Paulo Guedes em reunião ministerial que está acontecendo agora. Para saber mais sobre o assunto, acesse o Portal Norte de Notícias. Eu sou Sêma Monique, do Portal Norte de Notícias.